Vamos fazer a magia da primavera. As florzinhas vão ir se abrindo. E te molha, as florzinhas estavam dormindo. Aí o Natan molha, dá a aguinha pra elas e elas estão abrindo, Natan. Calma, calma. Um pouquinho de água só, não vai afogar, coitadinha. Tu viu a mágica, Natan? Tá gostando? Devagar, devagar. Peraí, é que tá virada muito a garrafa. Isso, assim. Mas calma, que ela tá abrindo, ó. Calma que ela tá abrindo. Vamos ver, a prova vai te ajudar. Peraí, deixa eu te ajudar. É que a garrafa tá muito deitada, ó. Peraí, é que tem pouca água, eu acho. Não, ó. Ê, deu, deu. Espera que ela tá abrindo. Espera, espera. Ah, ela tá abrindo. Tu viu que as outras já abriram? Ah, espera que ela vai abrir. Espera que ela vai abrir. Essa aqui tá mais preguiçosinha, mas ela vai abrir. Ó, tinha muita cola nessa. Isso, tá abrindo. Calma, calma, calma. Eita, agora aí. Tá abrindo, tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Todas elas estão abrindo. Tá abrindo. E o que que tá escrito nelas? Natan. Eba. Eba. Gostou da mágica, Natan? Vem cá, Natan. Gostou da mágica? Sim. Olha pra cá, então. Eba. Dizia, eu gostei. Eba. Tchau, tchau. Gostou da maga. Tchau. Tchau. Obrigado.